Só na pisadinha Ela tá gostando, vendo os manos se envolvendo Todo mundo tá olhando, ela subida e descendo Vai, vai, vai Senta na vara, cai mim de boca nessa festa muito louco Vai, vai Senta que tá dura, quebra o ciminho embaixo é a dança da loucura Vai, vai Senta na vara, cai mim de boca nessa festa muito louco Vai, vai Senta que tá dura, quebra o ciminho embaixo é a dança da cintura Ela tá gostando, você também Vai, vai um valor pros manos que não pagam pra ninguém As minas não embalam, já sabem o que fazer Quebra o ciminho embaixo fazendo os manos gb Vai, vai Senta na vara, cai mim de boca nessa festa muito louco Vai, vai Senta que tá dura, quebra o ciminho embaixo é a cintura ao vivo Se larga os CDs, o Morel de Marcos Tá, limeta a lei da ré de guerra Cintura da vara e ao vivo Priga e diga agora, chega de começo Eu quero ver quem me segura Porque a onda agora é essa, é todo mundo na loucura Pode requebrar, vem pra mim, vem de latinha E mexe o corpo sem parar Vem de mim que eu tô fazendo Vem minha porco suda, quebra pro seu cachorro Porque ninguém me segura e pode ver que eu tô pressando Ela tá gostando, vendo os manos se envolvendo E todo mundo tá olhando, ela subindo e descendo Vai, vai Senta na vara, cai mim de boca nessa festa muito louco Vai, vai Senta que tá dura, quebra o ciminho embaixo é a dança da loucura Vai, vai Agora senta na vara, cai mim de boca nessa festa muito louco Vai, vai Senta que tá dura, quebra o ciminho embaixo é a dança da cintura Ela tá gostando, você também Vai o alô pros manos que não pagam pra ninguém As minas no embala, já sabem o que fazer Quebra o ciminho embaixo é a dança da loucura Vai, mexe Senta na vara, cai mim de boca nessa festa muito louco Vai, mexe Senta que tá dura, quebra o ciminho embaixo é a dança da loucura Eu quero ver a metaleira da Bahia ao vivo Tá, alô, cintura de morro Numa lançada agora chega de conversa, quero ver quem me segura Porque a malda agora é essa, todo mundo na loucura Ela tá gostando, vendo os manos se envolvendo Todo mundo tá olhando, ela subiu e descendo Vai, vai Senta na vara, cai mim de boca nessa festa muito louco Vai, mexe Agora sinta que tá dura, quebra o ciminho embaixo é a dança da loucura Vai, mexe Senta na vara, cai mim de boca nessa festa muito louco Vai, mexe Senta que tá dura, tá com o pau cintura ao vivo É a cintura da Bahia mais sucesso Senta na vara, cai mim de boca nessa festa muito louco Vai, mexe Senta na vara, cai mim de boca Amém Tô, vai, mexe Senta na vara, cai mim de boca Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto